1,2,3,Z,K,3, é o brado da putaria Vai de ditubá, ele quer o que botar na chata Hoje só um pouquinho Vou ficar de 4, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca peruca Seu filho é da puta, machuca, machuca Machuca, 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 me toca peruca Seu filho é da puta, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 machuca Eu lembro DJ, ele me deixou parada Vou ter que estar de novo só Que eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Mas ninguém não para, mas ninguém não para Vem me focar de todos, só porque eu sou safada Seruenciado e impugnono Toma ser venciado e impugno Tapa na ponte doией safado Toma ser venciado e impugno Toma ser venciado e impugno Não chica pra na bunda, é safadona Segue e sabe, não foi, boma Segue e sabe, não foi, boma Segue e sabe, não foi, boma Não chica pra na bunda, é safadona